E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de Warzone pro canal Porque essa semana aí saiu a saison nova aí do Vanguard, né? E trouxe um mapa novo lá pro Warzone, então eu resolvi tá jogando ele pela primeira vez E cara, acabou que eu me surpreendi, peguei algumas gameplays bem legais, acabei gostando bastante do mapa E resolvi tá trazendo essas gameplays aqui pra vocês Então cara, se gostam de quer ver mais Warzone aqui no canal, não esquece de deixar o likezão aí nesse vídeo Pra eu tá trazendo mais quando sair alguma novidade dessa E é claro, se chegou por esse vídeo, mano, eu faço conteúdo diário de Call of Duty aqui no canal Então se inscreve aí, é vídeo e live todo dia Então tem que tá inscrito e com o sininho ativado aí pra não perder nada E essa sua inscrição me ajuda demais agora rumo aos 26k, mano Então é isso, bora lá pra gameplays Caraca, tira o meu shield dessa bala, mano, que merda, hein Toma isso Ó foi, manito Mano, eu estunei o cara, como assim, cara? Tipo, que isso, eu vou stun a cheat agora, mano Coitado, manito, ficou pistola, rapaziada Queria pegar um infant, mano Aí, suma aqui pro ralo Vai ser high ground Nossa, ruim que é aqueles Aquela loja ali, o que deve tá marcada, mano É esse cara aqui, hein Toma 7 kills, 7 kills Vou tentar segurar aqui pra ganhar, mano Que eu sempre faço merda no finalzinho Não sei pra onde ir, mano Eu não curto muito ir pra aquela parte ali Que É muito fechadinho ali, né Mano, vou ter que meter o louco Mais um aqui Bora daqui, mano Dá um outro aqui Bora, 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 bora É muito labirinto essa parte aqui, mano Esse cara tá, velho Deve tá em cima, mano Vem voar ali que os cara vai vir pra cá, mano Pega a rotate deles Ó, dois caras ali se abraçando Praticamente Tá na merda, tá na merda Devei, devei, devei Ó, vi já Vant sem combustível Voltando pra reabastecer Cara, esse lado é o telhado ali Voltando pra reabastecer Voltando pra reabastecer Voltando pra reabastecer 11 kills 11 kills É a minha melhor partida Até o momento Pode parar a queda, velho Não, não, não Ai, me fudi Ai, tava com 12, mano Merda, mano Cara Ah Não tenho muita manha de quando eu vou dar challenge Ai, John Isso aqui me quebra, velho Tem gás chegando Zona segura realocada Agora eu tô com essa bosta de Owen Aqui, tô ferrado, mano Tá morrido ali na frente Que mitério, né, mano Agora só tenho mais pé Vê se ganha essa Certo M13, Jesus Cristo Peguei minha Blix aí, pelo menos Eu com a minha arma e 13 kills, mano Vamos jogar pra ganhar agora Kills eu já fiz, mano Era só a vitória também Eu não sou muito bom no Ordone Nessas últimas safes não Que eu faço muita bosta Então eu vou dar uma segurada Sei lá, mano Se esse final aqui é pior do que rebirth Parece downtown, mano Caraca É muita casa Muito prédio, velho Pelo maluco ali Seguindo Vem ali Pra onde ele foi, mano? Perdi o cara, perdi o cara, mano Caríssimo, taríssimo, taríssimo Já está vindo Ah, meu Deus do céu Eu tinha menos de 5 ainda de perto Ah, se a gente vai safe Me quebra nesse Warzone, mano Eu não nasci Eu não nasci pra isso aqui, não, mano Lógio Mano, pelo amor de Deus, velho Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Fiquem de olho no céu Fiquem de olho no céu Ante inimigo ativo Esse cara Esse cara é um Feito parco, mano Tá louco aqui, hein, galera O que é o inimigo por perto? Ainda tem quatro inimigos Mate todos Vante inimigo ativo Caraca, esse cara é muito chato Os mercenários estão tentando Inibidor de radar inimigo Detectado na sua área Soldado inimigo por perto Ativo, voo para a nova zona segura O cara está se aproximando Inimigo entrando na área Vem de olho no céu Vem de olho no céu Vem de olho no céu Vámonos! 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 Acabou, cara! Seis segundas chances! A resurgência acabou! Não foi muito certo! Os mercenários estão tentando escapar com o dinheiro! Farem eles! Ai! Tô camperando pra cacete! Eu quero ganhar! Tô com 11 kills e quero ganhar! Vámonos! Nossa! Tá um tiro! Boa! Não! Que isso! Era bot! Caralho! Jurava que era um dos caras! O bot tá trolando! Agora eu quero saber o que esse bot tava fazendo ali, tá ligado? Beleza! Op! Tem! 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 Pior que de longeão não dá pra saber se tá com ai não! Que merda esses caras! Aquele ali, o que eu atirei dali era cara, porque estava sem serpentina. Um ali, dois para ali. Estou na pelo top, né? Boa, boa, boa. Mais um só. Finalmente cara, bora galera, deixa o like aí, primeira vitória no mapa novo. Vocês viram que estava de dia ali atrás, mano? Agora vai acabar isso de noite, mas finalmente saiu aí. Cara, curti esse mapa. Tenho que admitir que no início eu estava preferindo, sei lá, Rebirth, mas... Depois de um tempo você vai entendendo ele, você vai entendendo as rotações. É um mapa que se você pensar melhor, você consegue se sair muito bem em cima dos adversários, sabe? Então só faltava entender um pouco, mas já saiu aí, ó, 14 kills vitória. Deixa o likezão aí, como eu disse lá na intro, se gosta de conteúdo de Warzone aí, para eu estar trazendo mais. E é claro, mano, se for novo e chegou agora, se inscreve aí para não estar perdendo nada do conteúdo diário que rola aqui. Principalmente de multiplayer, de vez em quando eu trago um Warzonezinho, se vocês deixarem o like vai ter mais, né? E é isso, mano, valeu, falou e até o próximo vídeo.